Gente, bancas balthier, vestidos de festa, agora para o final do ano, PMG, você falou? PMG, 120, 4, o outro, 100, 90, 120, e o curtinho? 70, PMG. Vou chegar perto para ver. Descido, forrinho. Olha a sopinha ali, que delícia. Sopinha do que, moço? Ai, meu Deus, acho que eu vou tomar sopa. Olha, tá lindo os vestidos também, preço ótimo. É conjunto ou vende separado? Conjunto tá quanto? 50, tem tamanhos? E esse aqui, o mesmo preço? Esse vestido tá 60. O preto, e esse? 60 reais o vestido preto e o conjunto. Tem outras cores dele, né? Essas daqui? Isso. Ó, todas essas cores, ó, tem de bola. Nesse vestido Três Marias, o tecido... Ai, eu não sei que tecido é esse, mas é bem gostoso, né? Não é viscose. E essa saia, quanto? 3,5. Viscolinho, né? 3,5. Mas vai ter? Vai chegar? E o conjuntinho curto? 50. 50. A saia é sua? De ela. Ah, tá. Pois eu vejo. Quanto vai estar? As cores. 50, tá dela. Tá linda, né? Tá linda, linda. Sainhas. Quanto dá a sainha? 30,25. Aquelas duas, 25? Esse 25 é o amarelo, conjunto 45. Conjunto 45. Esse, sim. E as blusinhas? 20,25. 20 esta e 15 esta. Os tamanhos? PMG. PMG. Cores. Aqui não é seu amarelo, né? É também? Quanto que é esses vestidos? 55. 55 os vestidos. Até aqui, né? Tem PMG também os vestidos? MGG. 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 Oi, olá, olá. Tudo nas bancas falsinhas. Macaquinho, PMG, né? É. PMG, 50 reais, 40 reais, 30 reais. Tem outras cores? Esse tem rosa que eu tô vendo, né? Ó, esse preto, branco, paramelo. Bom, desse aqui é todas as cores. Preto também. E o preto? Tá, e o vestidinho? O vestidinho tem preto, branco. Esse é o conjuntinho? É. Tem todas as cores aqui. Ah, tem verde, olha. Verde militar. Mostrada, rosé, rosé, rosa seco, né? Rosa vintage. E este? Esse também é 40. 40. Tem no preto e no rosa também. PMG, né? Isso. Tá. Blue size? Até que tamanho você tem? Até o G3. Até o G3? 59,99, viscose, né? E a blusinha é quanto? Tá 49,99. 49,99 é o que é blusinha? Não fica assim pra mim ver a baca. É a verde. E qual que é o seu? Série Machado. Banca 42, portão 2 O contato é o quê? É o portão 2, 42, tá? É 42, antes ela farneceu É, é Primeiro andar, ela tá Só pra voltar Era, né? Não é mais, né? Ai, as estampas dão demais De linda, né? Ai, cadê a estampa linda? Ai, que bom gosto É exclusividade, né? É, estampa exclusiva, né? Porque eu nunca vi E essa bata, tá quanto? Essa tá 49,99 também Aham Linda, linda E essa do P é? Que fofo Linda, maravilhosa Deixa eu ver a cara dela Ai, que bata linda Ai, tudo lindo Tudo lindo Do P é o G3 E esse do G é o G3 50 reais 40 reais E 50 Os de Paetê são 50 E o não Paetê é 40 Ela tem só a blusa também, se quiser Fica 30 reais Como é que as Bautier, gente? Abre as 2 da manhã Fecha as 9 e meia Fica no Shopping Bautier Popular Téril É vestido É vestido É vestido Aí ela falou que tem só a blusa por 30 Saia prissada Quanto tá as saias prissadas? Tá 25 A estampada curta 35 25 as lisas? Isso E estampada 35 Isso Olha quantas E a de si ré? Si ré 30 Si ré 30 As longas 35 Longas 35 E a bata? Bata está 25 25 Esse conjunto? Ah, seria separado Separado Seria 30 de 5 e 25 de bata Aí tem uma oferta E as blusinhas? Essa é 20 20 Esse aqui também é 20 a sainha? Sim Essa é 30 E 5 A estampada 35 35 a estampada Olha, tem rosinha Essas daqui é 25 Quanto dá a saia envelope? A saia está 30 reais 30 reais Deixa eu me afastar um pouco A saia inteira Aqui também é saia? É a mesma saia Mesma saia 30 reais Fazer o vestido Aham Daí põe a blusinha? Não É a própria saia A própria saia vira um vestido? Isso Ah, que legal E cadê a parte de cima dessas? É a própria saia É a que coloca aqui Aí puxa Vou tirar aqui Ah, gente E a forrada? É a saia envelope Ah, tá Gente Tem no Instagram essa amarração? Tem Tem Ah, tá Então vocês veem lá no Instagram da loja O vídeo explicando A blusinha você tem também? A blusinha no momento não No momento não Só a saia Tá Muito legal Bode 15 Tamanho único As cores Bom, moço Obrigada Ah, esses vestidos É tudo 60? São todos 60? Esses aqui no atacado 50 50 Então isso que é tudo no paiteco é 60 reais O que é isso? Tem um cartel, moço? Oi, olá, olá, as blusinhas de pérola, telefone da assessoria aí embaixo, caso vocês não consigam falar com a loja, tá bom? Nessa época do ano é muito difícil eles conseguirem atender telefone. R$ 20,00 PM, GGG e R$ 25,00 quando tem tamanho maior. Nem sempre tem, mas às vezes tem. Ela tá cheia lá também. Amiga, naquela preta ali, quais cores você tem no erro? Essa aqui, ó. Tá bom. Bom, gente, essa aqui é a Nelly. Agora, a Micaela, cartãozinho. R$ 25,00 de manga 3,4. R$ 25,00 é essa, que é uma sobreposição e as outras são 20. Amiga, obrigado. Tchau. Obrigado. Obrigado.